Samara foi chamada na creche da filha para uma reunião, mas, segundo a polícia, ela viu o celular de uma professora na mesa e roubou. Coisa aí que diz que eu já tenho um costume, como ele é delegado, ele tem que ter as provas dos costumes, de quantas fichas tem minha aqui de roubo, certo, de furar marido meu. Já furei que eu não vou deixar marido meu me bater e eu ficar olhando para a cara dele, não. Eu não nasci para apanhar de homem, não apanhei, nem do meu pai vou apanhar de marido. E esse telefone que você pegou da professora? Não, não tenho nada a dizer mais sobre isso, não. E o meu celular vai vir a nota para ele entregar, como ele disse que meu celular também é roubado, ele vai saber como também não é roubado meu celular. Com o celular em mãos, Samara publicou fotos dele nas redes sociais para vender. Não demorou muito e ela conseguiu um comprador. Pelo WhatsApp, vendedora e cliente negociam a compra. Ela pede 550 reais no celular. Ele diz que tem 450. Pronto. O negócio foi fechado pelos 450 reais. O local marcado para a entrega do celular foi aqui, na praça do bairro Putivelho, zona norte de Teresina. Samara recebe o dinheiro e o rapaz o aparelho e vai embora sem saber que ele era roubado. Não demorou muito e Samara foi parar no sétimo distrito policial no bairro Parque Alvorada. Na hora que a vítima chegou aqui e falou para o delegado Jorginho, que o delegado Jorginho chamou eu e o Adonias, aí quando ela mostrou a foto eu já conhecia ela porque eu conheço que ela cortou o ex-marido dela. Ela já esteve aqui no distrito por mim. E aí eu fui com a Adonias até lá a casa dela e conseguimos trazer. E com esse aí da professora é o décimo que nós estamos recuperando essa semana. O delegado Jorginho disse que a acusada é conhecida da polícia. O Ivan e o Adonias já conheciam a Samara, aqui que essa moça aqui, a Samara, que está bem aí, querendo se esconder. Que foi a maior luta lá, gritando com os meninos, querendo ser a bambambam do pedaço. Mais troço, venha, você vai para o distrito. Chega aqui, não comprei nada, o rapaz aparece. Você comprou de quem? Comprei dessa senhora, bem aí, dona Samara. Está aí o rapaz, com tudo provando do diálogo que teve com ela, pelos telefones, que ela vende e compra celular. E isso é valente, isso quando bebe, fura o povo, faz o cão na região.